Durante as Maccabíadas em Israel, o presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, Jacques Terpens, recebeu no Teatro Binyanei Haumah, em Tel Aviv, o prêmio Yaquir Maccabi, concedido a grandes líderes. Confira! O prêmio Yaquir Maccabi é de grande importância no meio esportivo e entre as lideranças comunitárias. Desde sua criação, somente duas vezes foi entregue a um brasileiro, sendo essa a sua segunda vez. Jacques Terpens foi homenageado em reconhecimento à sua trajetória, compromisso com a causa judaica, as comunidades judaicas brasileiras e ao Estado de Israel. Parabéns para o Jacques, é uma pessoa que se dedica à comunidade, em todas as áreas da comunidade, mas o esporte sempre foi o top na lista dele e ele é um incentivador de todas as coisas, principalmente esporte, para a nossa comunidade. Olha, a emoção é muito grande porque conheci o Jacques, ele veio para a primeira Maccabiada como esportista, dali para frente ele veio como diretor de basquete, depois diretor de esportes, depois diretor para o Brasil, para a América Latina e ele vive a Maccabiada, hoje ele faz parte do board e é muito satisfatório estar aqui e participar de tudo isso. Jacques Terpens recebeu o prêmio Iakir Maccabi das mãos de Gyora Estrobiuski, presidente do movimento Maccabi Mundial. Esta cerimônia é realizada a cada quatro anos, quando acontece as Maccabiadas mundiais. Qual que é a emoção de estar aqui em Israel e receber um prêmio como este? Primeiro a gente se sente em casa, mas ser homenageado dentro ou fora de casa é sempre gostoso. Eu estou muito feliz de estar aqui com meus amigos, amigos de muitos anos. Eu sei que teve um pouco de marmelada para me dar o prêmio, mas eu fiquei satisfeito do mesmo dia. O movimento Maccabi é uma honra na trajetória de Jacques, não só como esportista que ele foi, como dirigente, como ser humano que é indiscutiblemente, mas agora o Jacques está cumplindo uma das funções mais importantes do povo judeu, representar ao povo judeu. O Congresso Judéico Mundial como presidente da América Latina está sendo um trabalho excepcional, de alta responsabilidade e esse Jacques Terpens e o movimento Maccabi está reconocendo através deste pequeno homenagem, um grande homenagem a um grande ser humano, um grande amigo. Jacques, parabéns e queria dizer que não é só por Maccabi e pela hebraica que ele apoia qualquer projeto que tenha a ver com Israel, que tenha a ver com o judaísmo, mesmo que seja de alguma forma, nunca diz que não, sempre está. Jacques, parabéns e obrigada por tudo. Este evento reconhece e agradece todo o trabalho de líderes tão importantes do mundo pela sua colaboração e anos de dedicação ao movimento Maccabi. É a nossa maneira de dizer-lhe graças a tantos líderes tão importantes do mundo por sua colaboração e contribuição e seus anos de dedicação e de trabalho ao movimento. E este grupo de pessoas realmente lhe han dedicado muitos anos de trabalho, de serviço, de esforços, de sacrifícios por o bem do movimento Maccabi, por o bem das comunidades judias em todo o mundo e é realmente muito importante. Estou muito orgulhoso dos 11 que receberam o reconhecimento hoje e, por suposto... É um prêmio mais do que justo. Não poderiam ter escolhido uma outra pessoa melhor do que o Jacão, porque o Jacão é orgulho da nossa comunidade. É um ativista que praticamente passou a vida inteira em todas as áreas da comunidade judaica. Ele fez um trabalho fantástico, continua fazendo um trabalho fantástico e eu acho que ele é a pessoa certa para o prêmio certo. Nós, brasileiros, estamos muito orgulhosos e felizes pelo Jacão. É o Jacão mais que merecido, mais que justo. Eu confesso que sou suspeito, porque quero tanto o Jacque. Muitos anos de estar juntos, uma amizade francamente profunda, desinteressada e tive a sorte e o privilégio de acompanhar ele profissionalmente quando foi presidente da Hebraica e muitas transformações foram feitas naqueles anos. Enfim, e somado a tudo isso, cada lugar que o Jacque foi passando e transitando deixou sua marca, a nobre marca de um coração enorme, enorme tamanho e que sempre, sempre é tão querido por todos nós. Mais que justo e mais que merecido. O evento contou também com músicas e um show de mímica que envolveu os 11 homenageados da noite. Eu acho que o Jacão representa tudo de bom do Brasil, a nível da comunidade judaica brasileira e hoje latino-americana e também mundial. O Jacão é macabeu desde criança e aqui hoje mostramos o quanto é importante valorizar e saudar as pessoas em vida que trabalham para a Macabe mundial. E aqui Macabe significa leaskir, lembrar, o yekará que é muito caro no sentido de valoroso. Então eu acho muito bacana o movimento mundial dar valor às pessoas que deram, como vocês puderam ver a sua vida, 10, 15, 20, 30, 40 anos para esse movimento, para a continuidade judaica mundial. Olha, a gente que acompanha o trabalho inteiro, a vida inteira de um pai trabalhando por Macabe, sempre envolvido, a gente não tem a noção da dimensão, como isso envolve mesmo no trabalho, envolve na vida de todo mundo e é legal, é emocionante. É emocionante ver que não só a família reconhece o trabalho, mas que é um trabalho reconhecido e ver o vídeo que montaram com o cronograma dele, né, de tudo que ele já fez e tudo que aconteceu foi bacana, fiquei emocionada. Você acredita que esse tipo de homenagem só fortalece o espelho que é o seu pai para você? Ah, para mim sim, mas o que eu achei muito legal e que eu acho que deve ter sido legal para todo mundo que estava aqui hoje é ver, além do familiar, é ver como as outras pessoas trabalham, de onde elas vieram, o que elas fizeram, onde elas chegaram e o que isso mudou. Como é que você se sentiu ao ver o seu avô no palco, todo mundo aplaudindo ele? Ah, bem, né? Só que, assim, o que mais, assim, me deixou feliz foi quando ele fez as gracinhas dele lá em cima e o teatro inteiro começou a rir. Isso foi o que mais me moveu aqui, né? Foi a coisa mais, vamos dizer, emocionante aqui para mim.